Mulheres falam demais, gritam demais, mas eu não consigo viver sem ela Eu vou mandar um paladrão, ferrar, ferrar Quem sabe canta comigo, vai! Eu te amo, eu te amo, eu não consigo viver sem essa mulher Eu valo tudo, eu largo, parto, e isso não consegue ser Eu te amo, eu não consigo viver sem essa mulher Eu valo tudo, gente, eu quero dizer Eu te amo, eu não consigo viver sem essa mulher Vamos acudir? Vamos fazer a ver? Vamos fazer isso aqui, o melhor carnaval da região? Simbora! Um, dois! Mulheres falam demais, gritam demais, não consigo viver sem ela Pra declarar o meu amor que é o palestrão, eu vou mandar um palavrão Errar, errar, vai no chão comigo! Eu te amo, porra! Eu te amo, porra! Eu não vou ter convidência em casa, mulher, não vou ter convidência E eu te amo, porra! Eu te amo, porra! Eu não vou ter convidência mas tem algo que ela tem Eu sou cinco, foi pra declarar o meu amor que é o palestrão E eu dou ouvido em glutrosão, porra já morreu? O que tá nessa menina? Também é muito interesse Eu queria que o amor dela me diz Vamos pular, do ar! Seguando no canal a ver a mão a ver Hatão A comina e a cozinhora da clicação Tá mesmo muito reggae Tá mesmo muito reggae Tá mesmo muito reggae Tá mesmo muito reggae que eu não sei dançar pra dor de abertura A cor de minha tênis Mulheres falam demais Sintam que uma espelha passiva Sem frio, pra deixar o meu amor de minha paixão E eu vou mandar um palavrão E a guerra Sai no chão Fogo junto Eu te amo, corra Eu te amo, corra Mas não me senti, você é na velha Eu se deixo e eu te digo, já quero Eu te amo, corra Eu te amo, corra Mas não me senti, você é na velha O meu nome, eu te amo, corra Fala de reggae, foda-se a minha menina Já meia no ventre, eu mereço a sua velha alegria Vamos jantar, joia Chegando e o pador dela chama o meu céu O jantar virou, sai a cor de rosa com a limão Já meia no ventre, eu mereço a sua velha alegria Tchá, 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 ô Já meia no ventre, eu mereço a sua velha alegria Tchá, 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 ô Já meia no ventre, eu mereço a sua velha alegria Chegando a minha cor de vezes Quando a gente olha o limão Então de mais pra tudo, consigo um descear Pra declarar o meu amor e a paixão Eu não vou mandar o palavrão Então, terra, vai pro chão Vamo junto Eu te amo, foda-se Eu te amo, foda-se Mas Deus tem que me ver dar Não vai ser tudo no centro, não sei se me disser A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.